A gente continua trazendo informações aqui no Jornal da Onda, a Defensoria Pública de Minas Gerais atualizou a cartilha com orientações para os consumidores lesados pela 123 Milhas. Agora é possível consultar se os nomes dos clientes já foram incluídos na lista de pessoas que tem valores a receber da empresa. Quem não encontrar o nome nessa lista pode seguir o passo a passo da cartilha para atualizar os dados e ter a habilitação do crédito, ou seja, do procedimento usado para pedir a inclusão do nome e do valor que lhe é devido. O documento traz ainda dicas sobre como fazer o pedido de correção dos dados pessoais ou de valores a receber e ajuda a encaminhar quem foi lesado para os locais e os links corretos, até mesmo para evitar o risco de golpes. Para acessar a cartilha completa com todas as informações e orientações, o consumidor que foi lesado deverá acessar o site da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais através do endereço defensoria.mg.def.br.